Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas, ha 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 Mas, mas, esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Música Música Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto É um terremoto, é um terremoto, é um terremoto E esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas, ha 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 Mas, mas, esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher